Fala, minha galera do nono ano! Tudo jóia com vocês? O tema da nossa aula de hoje já está na sua tela. Nós não trabalharemos, nesta aula, todos os tipos de orações subordinadas. Para o entendimento das orações subordinadas substantivas, subjetivas e predicativas, que são os dois tipos que iremos estudar hoje, é fundamental a compreensão do predicado nominal. Não, exatamente por isso, agora há pouquíssimo tempo você já viu o predicado nominal com esta professora aqui que nos fala. Isso porque na oração subordinada substantiva subjetiva, a oração principal é formada basicamente do verbo de ligação e seu predicativo ali coladinho nele. O sujeito vai ficar na oração subordinada. Na predicativa, é formada como sujeito, verbo de ligação e o predicativo está lá na oração subordinada. Bem facinho. Vamos aos detalhes? Vamos lá! Oração, então, só para você recordar, é enunciado, organizado em torno de um verbo. Período é uma frase com uma ou mais orações. Para transmitirmos uma ideia, uma informação ou uma mensagem, podemos utilizar períodos simples, com apenas um verbo ou uma locução verbal. Ou períodos compostos com dois ou mais verbos ou mais de uma locução verbal. Esse conteúdo está na nossa página 41. E1. Então, vamos lá! Oração subordinada. Mudei o título ali em cima. Por quê? Olha aí! As orações subordinadas assumem as mesmas funções que você estudou no período simples. Oi? Não lembro disso não, professora! Calminha! Vamos olhar agora tudo isso. Vamos lá! Oração subordinada substantiva. Como você estudou, quando a relação entre duas orações de um período composto é de dependência, temos um período composto por subordinação. Nas orações subordinadas substantivas, uma oração exerce, em relação à outra, uma função sintaticamente relacionada à classe do substantivo. Vou já parar aí e olha aqui o que eu destaquei. Dependência subordinação. Você vai reparar que vai ter cor diferente, ok? Substantivas, classe dos substantivos. Função sintática de sujeito, de objeto direto, de objeto indireto, de predicativo, de complemento nominal ou apóspo. Nosso conteúdo está a partir da página 41. Vamos lá? Seguir? Então vamos à prática da coisa, que eu acho fantástico quando a gente pratica língua portuguesa. Releia a passagem a seguir. Entendemos que os novos estudantes terão mais familiaridade com essa ferramenta. Os aplicativos são utilizados cotidianamente pelos jovens, afirma Oswaldo Crivello Júnior, professor da Faculdade de Odontologia da USP em São Paulo e responsável pelo grupo Procalouro Disque Trote. Subir os verbos do trecho em destaque. Né? Quais são os verbos aí? Entendemos do trecho em destaque. Então, da parte que está negrito aí. E terão. Claro que o restante aí ainda tem outros verbos, ok? Tem mais coisas aí, mas é só da parte em negrito. Vamos continuar. Letra B. Identifique no trecho destacado a oração 1. Entendemos. Entendemos o quê? Oração 2. Que os novos estudantes terão mais familiaridade com essa ferramenta. Bem tranquilo aí, é só pra você recordar, né? A separação de a primeira oração, da segunda. Então, a gente só está trabalhando aí a questão de orações. Vamos seguir. Letra C. Analise sintaticamente a oração 1. Qual é o sujeito? Nós. Porém, esse sujeito aí é um sujeito oculto, né? Nós entendemos. Qual é o verbo? Entendemos. Classifique o quanto a sua transitividade. Entendemos o quê? Verbo transitivo direto. Mole. Qual é o complemento desse verbo? Qual é a resposta da minha pergunta o quê? Entendemos o quê? Que os novos estudantes serão mais familiaridade com essa ferramenta. Toda a oração. Beleza? Vamos seguir. Qual é a relação de dependência entre essas orações? A oração 2, né? Exerce a função de objeto direto da oração 1. Beleza? Existe, portanto, uma relação de dependência sintática entre as orações. Professora, objeto direto. Você falou que era subjetiva e a outra predicativa. Relaxa aí, pessoal. Relaxa aí. Vamos entrar em detalhes das duas. Vamos lá? Observe esse exemplo. André ainda não sabe se passou de ano. O que André não sabe? Essa oração precisa de um complemento. Perceba que a segunda oração completa a primeira. Nesse caso, se passou de ano, desempenha a função de objeto direto e, portanto, é uma oração subordinada substantiva. Dessa forma, a oração 1 é a oração principal. A oração 2 é a oração subordinada substantiva. Aí, nesse quadrinho aí, nesse retângulo azulzinho da sua tela. As conjunções que ligam a oração subordinada substantiva à oração principal são chamadas de conjunções integrantes. Elas são representadas pelas palavras que e se. Repara lá no exemplo. André ainda não sabe se passou de ano. Ok? Vamos seguir. Relembre a classificação das orações subordinadas substantivas, observando a função que a oração dependente exerce em relação à principal. A oração subordinada substantiva pode ser subjetiva, exerce a função de sujeito da oração principal e veremos daqui a pouquinho ela. Convém que fique atento. Oração subordinada substantiva subjetiva. Objetiva direta exerce a função do objeto direto. Eles prometeram o quê? Que farão a reforma. Ok? Página 42 nós já estamos. Vamos ver mais os outros tipos de oração subordinada substantiva. Objetiva indireta exerce a função de objeto indireto. Eles necessitam de quê? De que as instalações sejam ampliadas. Predicativa também veremos hoje. Exerce a função de predicativo. O problema é que eles necessitam de mais espaço. Vamos lá, as duas últimas aí. Completiva nominal e a positiva. Exerce a função de complemento nominal. Então, estou certo de que seremos vitoriosos. Estou certo de que? Opa, de que não é objetiva indireta, Cláudia? Não. Porque a pergunta está sendo feita ao certo. Ok? Então, é completiva nominal. E a positiva. Exerce a função de aposto. Considere uma coisa. Que eles terão mais conforto. Ok? Leia as frases a seguir e responda as questões propostas. É preciso a participação de todos na semana de recepção aos calouros da USP. Sublim ou os verbos. É preciso a participação de todos. Então, somente o é é verbo. Letra B. Essa frase é formada por um período simples ou composto? Período simples. Só tenho um único verbo. Letra C. Sujeito é o termo da oração com o qual o verbo concorda e sobre o qual se declara alguma coisa. Qual é o sujeito do período apresentado? A participação de todos na semana de recepção aos calouros da USP. Na estrutura de uma frase, o sujeito pode vir antes, quando a ordem é direta, ou depois do predicado, quando a ordem é indireta. Ok? Vamos seguindo então. Dois. É preciso que todos participem da semana. Cláudia, é a mesma oração, né? Não. Reparem a primeira ali. Pode voltar o vídeo. Olha a primeira e olha a segunda. É preciso que todos participem da semana de recepção aos calouros da USP. Subir os verbos. É e participem. Opa, já temos dois verbos. Aí. Essa frase é formada por um período simples ou composto? Eu tenho dois verbos, então o período é composto. Qual é a primeira oração? É preciso. Circule a conjunção integrante. Tá lá, ó. Que, né? Qual é a segunda oração? Que todos participem da semana de recepção aos calouros da USP. Ok? Vamos seguir? Bom, é comum o período composto por oração do subordinado substantivo subjetivo apresentar essas duas estruturas básicas. Verbo unipessoal é conjugado na terceira pessoa do singular. Os mais comuns são acontecer, constar, convir, importar, interessar, parecer e suceder. Então, convém que estudes. E a segunda estrutura é com o verbo na voz passiva. Presença do verbo auxiliar mais o participo. Foi autorizado que interrompêssemos a entrevista de hora em hora. Ok? Podemos seguir? Então, vamos lá ao exercício 13 da página 45. Leia a frase assim. A justificativa é que os veteranos conhecem o processo. Sublim os verbos. Aí ele já diz que são os. Já tá no plural. É e conhecem. Circule a conjunção integrante que, né? Separe as orações com uma barra. Pessoal, eu exagerei no tamanho da barra, que é pra ela ficar bem destacada mesmo, tá? Letra D. Identifique a oração principal. A justificativa é oração subordinada substantiva, que os veteranos conhecem o processo. Qual é o sujeito da oração principal? A justificativa. Sabendo que o verbo ser é de ligação, qual é o termo faltante na oração principal? Falta o predicativo. Que parte desempenha a função desse termo? A oração 2 desempenha a função de predicativo em relação à oração principal. Portanto, olha o título lá da página que nós já estamos. A oração subordinada substantiva predicativa. Vamos em frente? Então, quando uma oração subordinada substantiva atribui uma característica ao sujeito, ela é chamada de predicativa. Vale lembrar que em período simples, essa função é exercida pelo predicativo do sujeito, o qual se relaciona ao sujeito. Por meio de um verbo de ligação. A justificativa é o conhecimento do processo pelos veteranos. E aí é uma oração, é um período simples, né? E o segundo, a justificativa é que os veteranos conhecem o processo. Período composto. Oração subordinada substantiva, característica ao sujeito, quando ela atribui, né? Uma característica ao sujeito, é chamada de predicativa. Ok? Vamos lá, então. Exercício 14, da página 45. Transforme as orações subordinadas predicativas em predicativos do sujeito conforme o modelo. Então, o modelo tá ali, ó. O mais importante é que todos saiam. O mais importante é a saída de todos. Letra A, o necessário agora é que você melhore. O necessário agora é a sua melhora. Aprendeu como faz? Massa! Dê pausa no vídeo, pode fazer a letra B, C e D e você dá continuidade ao vídeo para nós já corrigirmos. Ok? Letra B, minha preocupação é que todos desocupem o imóvel. Minha preocupação é a desocupação do imóvel por todos. Letra C, nossa esperança é que as crianças fiquem felizes. Nossa esperança é a felicidade das crianças. Letra D, o desejo de Zezinho é que seu time vença o campeonato. O desejo de Zezinho é a vitória de seu time no campeonato. Estamos na página 45 do nosso livro maravilhoso. Nem sempre há conjunção integrante que ou ser no início de uma oração subordinada substantiva. Nem sempre, pessoal. Mas a maioria sempre. Nesse caso, o verbo pode estar no infinitivo, no gerúndio ou no particípio. Dizemos, então, que a oração subordinada substantiva é reduzida. O certo é falar a verdade. Oração principal, o certo é falar a verdade. Oração subordinada substantiva reduzida. Reduzida, ok? Então, vamos continuar? 15 aí. Releia um trecho da matéria jornalística. O objetivo é uma irresponsabilidade social, integração com os calouros e mudar de mentalidade. Conta Raquel Padovese, integrante da Polissocial. Sobrinha os verbos da frase em destaque. Realmente, pessoal, da frase em destaque. O que está em negrito, ok? Então, vamos lá. Oração 1 aí, na frase destacar. O objetivo é... Oração 2. Unir responsabilidade social, integração com os calouros e mudança de mentalidade. Opa, pulei, né? Letra A. Subimos os verbos da frase em destaque. É unir, né? E letra C. Analise sinteticamente a oração 1. Qual é o sujeito? O objetivo. Vamos continuar, então? Qual é o verbo, como ele é classificado? O verbo é de ligação, né? E o verbo ser exige predicativo do sujeito. Identifique-o. A oração unir responsabilidade social, integração com os calouros e mudança de mentalidade. Exerce a função de predicativo. Classifique a oração 1, oração principal. Oração 2, que é o nosso tema atual, oração subordinada, substantiva, predicativa. Seguindo. Seguindo? Seguindo para os exercícios que estão aí na descrição deste vídeo. Um beijo imenso. E até daqui a pouquinho, na correção dos nossos exercícios. Beijo grande!